Obrigada. Deputada Rosana Valle, é com grande alegria que vimos aqui a sua estreia no grande expediente para falar de uma experiência nova que você está vivenciando depois de muitos anos como profissional de comunicação, uma das maiores, na maior rede de televisão de comunicação do Brasil, que é a Rede Globo. Vejo com muita satisfação que o PSB renovou de maneira expressiva a sua bancada, mantendo fidelidade ao seu ideário programático, que é um partido de mais de 70 anos de história, que é o partido de Miguel Arraes, o partido de Eduardo Campos. No entanto, embora mantendo esse ideário programático, é um partido que se abre para dialogar com os novos tempos, com a economia globalizada, com desafios novos, com a plataforma de comunicação que, sem dúvida, é desafiadora para todos nós. Quer dizer, da minha profunda satisfação de ver a forma dedicada com que Vossa Excelência exerce esse novo ofício público que desempenha com muita satisfação, sabendo que o momento que o Brasil vive é um momento desafiador e que reclama principalmente daqueles que exercem um papel que nos foi confiado pela sociedade, que é o de exercer a oposição, mas fazê-lo com muita responsabilidade, porque nós não estamos dispensados de apresentar soluções, ideias, propostas para os graves problemas que o Brasil vive. Por isso, fica aqui o registro da liderança do nosso partido, da grande confiança que a nossa bancada vai dar uma contribuição importante ao Brasil. E vejo em Vossa Excelência uma parlamentar que, certamente, conhecendo a responsabilidade que lhe cabe nesse papel, tem cuidado das suas responsabilidades regionais com relação ao Porto de Santos, a região ali de onde vem, tem muita atenção. É importante que a gente não perca de vista o rio que corre na nossa aldeia, porque quem não conhece esse rio não é capaz de compreender a complexidade dos oceanos que somos obrigados a navegar. Por isso, fica aqui meus parabéns, meus cumprimentos. Sua palavra certeira, firme, altiva, corajosa, certamente é motivo de muito orgulho para aqueles que confiaram o mandato à Vossa Excelência que vem exercendo já nesse primeiro tempo com muita galhardia, com muita altivez, mas com muita competência também. Parabéns. Muito obrigado.